Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas também. Foi ontem à noite no Jardim Novo Bandeirantes, lá em Cambé. Em abordagem, os policiais encontraram cerca de 800 gramas de maconha, uma faca, seis reais e uma balança de precisão, com o Jonathan Alves Moreira, de 21 anos. O jovem já tem passagem por tráfico e estava com a droga na rua Sadam Wanami, no Novo Bandeirantes, em Cambé, e foi encaminhado à delegacia para as devidas explicações. Eu sou usuário mesmo, a maconha é minha, mas dá para fumar uma semana, dura lá, não tinha nem um quilo de maconha. Você não mexe com o tráfico? Nunca. Você é usuário desde quanto? Vixe, faz tempo, desde os antigos. Você já tem passagem pela polícia? Já, sim. Pelo que você passou? Num tráfico, há mil anos atrás. Estava de boa agora? Sempre, verdade. Só estava fumando um de leve. Foi abordado lá, a droga não é sua? Nem foi abordado, eles chegaram entrando na minha casa sem mandado, sem nada. Estava lá mexendo no meu carro lá. Você consumia a droga? Lógico. E nadar para quanto? Umas duas semanas, nem isso. Se tem que ser mandado, sem nada, né? Você viu a conversa dele, sem mandado, tem nada. Situação de flagrante, não precisa ter mandado. É flagrante. O pessoal tinha a certeza, tinha a informação que estava lá, é só pegar. Aí, meu amigo, é pegar e levar para a delegacia. O histórico dele não favorece muito, né? Mas ele foi levado para a delegacia de Cambé, para ser ouvido pela autoridade policial.